Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Tudo bem? Oi, professora. Oi? Você recebeu? Ah, a Mel já chegou? Cadê a Mel? Professora. Ô, Mel, obrigado, amei, viu? Adorei. Viu, Mel? Ô, Mel? Mel? Tá aqui, desculpa. Cadê a Mel? Ah, tá aqui. Amei, agradeço a mãe aí pra mim. Viu que mimo, viu? Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Professora, hoje é a última. Oi, professora. Peraí, gente. Um de cada vez. Fala, Davi. É por causa que na aula de português, quando você falou que era o último dia, você falou que era a última semana de aula. É a última semana. É a última semana. Que dia que é pra entregar as provas? Ah? Que dia que é pra entregar as provas? Entrega. Tem que entregar de pressa, Davi. Você não entregou a VG3, não, né? Não. Então entrega, tá? Tá. Hoje não tem ninguém aí pra entregar. Tem? Tem não, né? Na outra sexta-feira eu posso entregar? Sexta-feira agora? Uai, Davi. É... Era pra ter entrega até hoje, né? Não, na outra sexta-feira. Mas aí você entrega, porque senão você fica sem a nota da VG3, tá bom? Tá, mas aqui... Eu posso te entregar na outra sexta-feira? Que outra? Dia 11? Na outra semana. Não, na outra não, Davi. Tem que fechar as notas. Ixi, o problema é que eu tô muito atrasada. Adianta aí, tá? Tá. Professora. Oi? Ontem era feriado. Ontem teve aula? Ontem foi feriado. Ah, tá. Ontem não. Não teve nem segunda nem terça. Ô, Mel. A segunda não teve porquê. Mel. Mel. Oi. Eu posso mostrar pros meninos o que você me deu? Pode sim, professora. Então, espera aí. Já tô curiosa. Aqui, esse pacote. Deixa eu tô curioso aqui. Eu tô curioso aqui. Ó, esse pacote. E aí, dentro do pacote... Ai, meu Deus. Quer ver? Quer ver? Olha, dentro do pacote... Meu cachorro também. Olha. Olha. Que bonitinho. E olha que mimo. Olha que mimo. Gente... Ah, não. Olha que mimo, gente. Olha aqui. Dá pra mim também. Ó. Ó. Obrigado, Mel. Agradeço a mãe e a churinha, tá? Agradeço a mãe e a churinha. Meu cachorro vem até em mim pra eles de curiosidade, ó. Oi? Meu cachorro... Eu sei se tu tá falando aqui, ele vem em mim pra eu saber o que que era. Guarda seu cachorrinho lá pra gente começar a aula. Guarda o cachorro. O livro de geografia... Porque ele tem que ficar aqui dentro do quarto, porque o botão tá aberto. É. Peguem o livro de geografia número quatro. Eu esqueci minha blusa do Moe. Me esqueci. Tá. Sem problema, não. Pega aí o... Eu já ia falar assim. Pega o cachorro. Já ia falar assim. Pega o cachorro aí. Deixa eu ver, Maria Eduarda. Maria Eduarda Siriane. Ô, gente. Olha que gracinha, gente. Olha a cara do bichinho. Cadê? Olha que delícia. Peraí que eu vou ver. Qual que é o nome dele, Maria Eduarda? Deixa eu ver se eu te escuto hoje. Tomara. Deixa eu ver, gente, a carinha. Olha que lindo. Eita. Eita. Agora guarda ele lá, pra gente começar aqui. Olá, Dazê. Viu? Como que é o nome dele, que eu não escutei? Jobson Aquático. Jobson Aquático? Olha. Mentira. 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 Não, não é possível. Professora. Oi. Eu posso mostrar o meu cachorro também? Então mostra. Mostra pra nós começarmos a aula. Vamos lá. Peraí. Deixa eu só tirar o negócio aqui que eu deixei na minha tela. O nome do cachorro? Não é. Ela é... Olha lá o outro, gente. Olha o cachorro do Pietro. Todo mundo agora com cachorro. Que delícia. Tem cristal. Tem tudo. Quanto é nome desses cachorros aí? O meu é Zeca. Olha. O meu é Zeca. Zezeca o meu. A que tá comigo agora chamou Madonna. A cara da Clara, gente. A cara da Clara é branquinha. O meu cachorro. Professora. Professor. O meu cachorro se chama... Momento bichinhos de estimação. Professora. Oi. O meu cachorro se chama Zezeca. Meu pai que deu. Ó. Pé. Ô, professora. Deixa eu vir. Isso aqui. Conta aquele detalhe. Normalmente, Gabriel. Pietro. Guarda o cachorro. Conta aquele detalhe lá. Não vai chorar. Guarda o gato. E vamos começar. Vamos aí. Abrir aí, por favor. Na página... Na página 168. Ô, professora. Oi. Teve um dia que passou no jornal um cachorro igualzinho o Zezeca procurado. Daí eu pensei, ué, cadê o Zezeca? Aí quando eu fui ver o Zezeca tava lá no final da rua. Peguei ele e voltei pra casa. Olha. Aí não, né? Então, vamos aí. Peguem aí o livro, quatro, páginas 168, 169. Nós vamos corrigir agora. Oi, Davi. Davi, Daniel. Esse é o último ano que eu vou ficar com o governo do Rio de Campos. Ah, nem, Davi. Você vai mudar? Vou. Ah, Davi. Senti saudades. Ah, nem. Ah, nem. Mas quando eu posso visitar... Oi, Davi. Depois eu me visito lá de novo. Ah, então tá bom. Tá gripado? Tô. Tô vendo. Tá gripado hoje, né? Tô gripado. Mas tu vai ser muito isso. Nos visita, então. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Caio Vito. Fala comigo, Caio Vito. Professora, tá me escutando? Tô. Essa semana a senhora vai mandar para a casa? Ah, eu tenho que dar luz, né? Só até sexta-feira, né? Pra ir fazendo, pra terminar o livro. Perfeição da página duzentos e nove... É, duzentos e noventa e seis a duzentos e nove e sessenta. Não, mas lá tem leitura no meio, por isso que tem muito. Parece ser muito, mas não é não. É porque tem as páginas, tem os textos. Mas é o seguinte, a gente nem começou a fazer no livro quatro. Olha aqui. Ah, já sim. Já sim. Ah, até mesmo tinha esquecido. Ah, Pietro. Oi, Débora. Oi, Débora. É que eu acabei de chegar, qual que é o livro e qual que é a página? É livro quatro, cento e sessenta e oito. Cento e sessenta? Cento e sessenta, isso. Cento e sessenta e oito. Fala, Davi. Eu, Cof. Isso. Aqui, professora. Você vai para casa? Eu não sei se eu vou sair da escola. Se tiver inscrição no outro colégio lá, minha mãe vai me pôr. Se não te dar inscrição, eu vou ficar aqui. Ah, fica comigo. Ah, nem... Não sei. Ah, nem fica comigo. Eu vou ficar. Ano que vem eu vou ficar. Ô, Davi, eu vou torcer para você ficar comigo, tá? Tá, tá. Professora. Então, tá bom. Professora. Eu vou pedir o Papai Noel esse presente. Primeiro a minha mãe falou que eu ia sair da escola, depois a minha mãe falou que vai pensar se... Eu vou continuar aqui, depois eu não sei o que vai acontecer. A Clara até riu na hora que eu falei do Papai Noel. Vou pedir. Vou pedir. Vou pedir o Papai Noel. Ô, professora. Professora. Oi. Eu vou ficar na escola. Então, vamos lá. Que bom. Então, vamos lá. Vamos começar. Fala, Mel, para a gente começar. Professor, o Papai Noel é do grupo de risco. Não, mas eu vou mandar a carta. Vou mandar um WhatsApp para ele. Vai. Ô, gente. Mas o Papai Noel é mágico, ele não precisa ter vírus, não, Oxi. Ô, Clara. Eu vou mandar o WhatsApp para ele. Ele é muito do grupo de risco. Ele é do grupo do grupo de risco. Eu lembro. Ô, professora. Giovana. Ah, eu sei que pensa isso. Fala, Giovana. Não acredito que teve que ser arrasada. Oi, Giovana. Ô, professora. Você vai ter que mandar um WhatsApp lá no Polo Norte. Oi, Giovana. Mas o Papai Noel não pega o colo na visão, gente. Ele é mágico. Gente, a Giovana está tentando falar. Fala, Giovana. Tem seu cabelo. Hã? 168, 168, 168. Aqui, ó. Quem está chegando agora é para pegar o livro 4. E nós vamos começar a corrigir a página 168. Fala, Pedro Guedes. Ô, professora. Senhor, eu não sei se eu vou ficar aqui. Eu não sei se eu ainda vou ficar na escola. Tá, eu estou pedindo o Papai Noel, tá? Eu vou pedir o Papai Noel para ele me presentear com você, tá? Vou pedir o Papai Noel. Oi? Então, vamos lá. Ô, Giovana. Giovana, Giovana. Cadê a Giovana? A Giovana saiu? Não, está aqui. Não. Giovana. Saiu não, professora. Oi? Está me ouvindo? Sim. Está? Mas eu não estou te ouvindo, não. Está longe. Está longe. Eu estou quase ouvindo. Fala de novo, Giovana. Oi. Oi. Agora eu ouvi. Giovana, lê para nós aí a número 1 da página 168. Livro 4. Número 1. Número 1, 168. Ela falou, esse texto tem título? Sim. Qual? E aí, tem título aí, gente? Tem. Qual que é o título? Agricultura comercial. Isso. Então, eu vou colocar aqui. Agricultura comercial. Comercial. Sim. Agricultura comercial. Nel. Parece que a Jô não está mais aqui. Está. Sim, professora. Lê para a gente aí a número 2 e 3. É para lá o quê? A pergunta ou a... Qual página? A pergunta número 2. Qual página, professor? 168. Fala, Mel. Quais informações sobre a agricultura comercial aparecem no texto? Você respondeu, Mel? Qual? Calma aí, professora. Qual foi a sua resposta? Alguém aí pode falar? Então, a resposta primeira aí é o que é agricultura comercial. Marquem o quadrinho que está. O que é agricultura comercial. E depois o outro quadradinho, características da agricultura comercial. São esses dois quadradinhos. O primeiro e o terceiro. O primeiro e o terceiro. Para fazer o quê, prof? O meu microfone travou. Olha aqui. Professora, é que o meu travou aí. Eu não consegui responder. Tá. Eu vou falar aqui. Primeiro, a número 1. A resposta é sim, agricultura comercial. Número 2. Vocês vão marcar um X no primeiro e no terceiro quadrinho. Fala, Melissa. Oi, Melissa. Professora, eu queria falar que ontem fui no sítio. Você foi para lá ontem? Fui para o sítio. Opa! Estava bom lá? Estava. Ah, com certeza, né? Sítio é tudo de bom, né? Oi, Enzo. O professor, eu também fui para um sítio, para um casamento em um sítio. Aí eu dormi lá. Ou, eu também já fui no casamento no sítio. É tudo de bom, não é, Enzo? Aham. Lá, em frente, o sítio, em frente, o sítio. Eu vou encarar bem da minha irmã. Nossa, que maravilha. Professora. É bom demais. Muito bom. Professora. Vamos lá. Mel, número 3. Professora. Oi. Oi, Davi Lisboa. Peraí, Mel. Eu estava estourada no livro e eu me perdi da página. Qual que é a mesma? 168. Nós vamos agora para o número 3. O que as palavras e expressões em negrito no texto destacam? Lá está escrito monocultura, grandes propriedades, técnicas modernas de cultivo e diferente máquina, trabalho é remunerado. Então, o que elas indicam? Característica. Posso falar? Pode. Indicam características da agricultura comercial e como que... Como é que eu falo? É. Mas se você colocar só a primeira parte, já está certo. Não, porque eu pus outras duas questões. O que mais você colocou? Também é... Nossa, eu não sei como falar. Calma aí. Enquanto você fala aí, eu vou ver o que que o Caio... Oi, Caio. Caio Henrique. Professora, qual a questão mesmo? 168. Questão 3. Ah, tá, obrigada. Professora, desculpa, eu achei o filhote de minha prima que estava latindo e o meu começou a latir. Aqui, a primeira resposta da Mel está muito completa, nem precisa colocar mais coisas. É características da agricultura comercial. Número 3. Características da agricultura comercial. Já fiz há muito tempo. Características da agricultura comercial. E a professora, a outra que eu ia falar é que... Também está falando qual é que usa o máquina, essas coisas. Ah, e a tecnologia, né? Isso. E a tecnologia, isso mesmo. Melissa? Melissa? Lê a número 4, Melissa. Tá. Complete as informações do esquema sobre a agricultura comercial. Agricultura comercial. Destino da produção, sistema de cultivo, tamanho da propriedade, procedimentos técnicas de cultivo, de diferentes tipos de trabalho. Então, vamos lá. Lá em cima, no primeiro, destino da produção ou comércio. Destino da produção ou comércio. Sistema de cultivo, monocultura, ou seja, uma cultura só, um tipo só de alimento. Monocultura, sistema de cultivo, sistema de cultivo, a monocultura. Pode falar a primeira de novo. A primeira é o comércio. A segunda é a monocultura. É porque meu cachorro está latindo muito aqui. Número 3, tamanho da propriedade, grande. Tamanho da propriedade, grande. Tamanho da propriedade, grande. Você arrumou no olho, Davi? Ela ficou remela. Procedimentos de técnicas modernas, de cultivos e diferentes máquinas. Então, no quarto quadrinho aí, tem duas palavras, modernas e máquinas. Modernas e máquinas. No último quadrinho, remunerados. Tamanho da propriedade, grande. Professora, pode a terceira, temos aqui, mas já resolviu. A terceira é grande. É, a terceira é grande. Professora. Oi. E a quarta? A quarta são duas palavras. Máquinas, modernas e máquinas. Modernas e máquinas. Trabalho é o quê? E a última, remunerado. Professora. Oi. Repete o sistema de cultivo. É monocultura. A monocultura. Obrigada. De nada. Professor. Clara. Leia cinco. Escreva no caderno um texto sobre a agricultura de subsistência com base na informações do esquema a seguir. Obrigada. Obrigada, Clara. Então, vocês iam escrever um texto aí falando da agricultura da subsistência. Fala, Caio. Espera aí só um minutinho. Fala, Caio. Professora, você pode repetir a última da quatro? Remunerado. Remunerado. Oi, Mel. Dá quatro não, não é da cinco, mas tá bom. Professor, eu ia falar que eu não consegui fazer a quinta. Ah, tá. A quinta, o que vocês poderiam escrever? Vocês poderiam escrever assim. A agricultura de subsistência tem o destino, é destinada ao sustento do agricultor e de sua família. O sistema é a policultura, ou seja, vários, vários alimentos, o cultivo de vários alimentos, a propriedade é pequena, o procedimento aí, as técnicas usadas são simples, sem uso de máquina e o trabalho é familiar. Então, pegando essas partes que estão aí, dava para vocês construírem um texto falando da agricultura de subsistência, tá? E aí, falando que ela é uma policultura, ou seja, o cultivo de vários produtos, ok? Certinho? Então, agora, lá na página 255, lá no Ciência Plus. Professora? Oi? Posso ir no banheiro? Pode. Obrigada. Eu vou apertar o microfone. O... Dabi Leal? Você já tá na página 255? Já, já entrou. Acorda aqui na página. Então, lê aí pra mim as questões aí da página 255. 55 nós necessitamos de diferentes produtos e serviços no dia a dia. Explique essa afirmativa relacionando as imagens acima. Então, o que ele tá falando aí? Ele pede pra gente falar dos produtos que a gente precisa. Então, você pode falar que a gente precisa dos alimentos que vêm da agropecuária. O que é a agropecuária? A agricultura e a pecuária, juntas. Nós precisamos das compras, das lojas do serviço, do comércio, que está ali na figura 3. Você pode falar também que você faz uso desse comércio e que é muito importante essas três atividades aí. Tanto a agropecuária quanto a do comércio, né? Cada um ia escrever do seu jeito. Oi, Caio. A página 255? Sim. Tá. Tá nela, Caio? Sim. Lê pra mim a número 2. Escreva exemplos de três produtos que você consome em seu dia a dia e informe de onde vem cada um deles. Alguém fez aí? Eu posso falar? Pode. Pode falar. Leite, queijo, queijão vem da agropecuária que vem da vaca. Ah. Roupas e acessórios de cabelo, algumas coisas assim, vem da loja. E também comida, como maçã, frutas, legumes, vem do supermercado que também é uma loja. Isso. Muito bem. Ô, Melissa, quer falar alguma coisa? Quero, professora. É porque, sem querer, eu fechei o livro. Qual que é a página mesmo? É 255. Ah, tá. Aproveita e lê a número 3, Melissa. Bem, Melissa. Quando você pede a alguém ou você mesmo compra determinado produto, costuma refletir-se? Realmente precisa dele ou compre o que ele deseja? Explique sua resposta. Melissa, quando você compra alguma coisa, se você compra porque você precisa ou porque você viu lá que é moda, que todo mundo tá comprando? Eu, vou ser sincera, a maioria das vezes é quando eu não tô precisando. Muito bem. Aí, ó. Bacana demais, Melissa. Porque eu também já comprei muita coisa que eu nem tava precisando. Comprei só porque ele ia lá e porque ele deu vontade de comprar. Alguém mais? Professora. Oi. Mas sabe quando a gente compra o brinquedo? Hã? Então, quer dizer que a gente tá comprando uma coisa desnecessária? Não. Não é que você tá comprando desnecessário. Às vezes, o brinquedo você tá comprando porque você quer, porque você precisa. No momento que você quer brincar, você não tem aquele brinquedo. Mas quando você começa a comprar brinquedos demais e não dá tempo nem de ter brincado com um, já comprou outro, aí o que que acontece? Aí é desnecessário, tá? Beleza? Tá bom. Fala, Dami, Daniel. Isso, é desnecessário, tipo assim, é você comprar, tipo assim, você ficar ali e comprar coisas desnecessárias, como 40 pacotes de feijão e 40 pacotes de arroz. Não vai ser necessário isso. Isso, muito bem. Vai até estragar, né, Davi? Oi? Pode até vencer. Exatamente, muito bem, né? Às vezes, né, porque você tem um dinheirinho ali que tá sobrando, você vai começar a comprar desordenadamente as coisas sem necessidades, não é mesmo? Então, tá bom. Davi, Daniel, você consegue ler, Davi? Qual a página? Oi? 256. 256? 200. Que questão? 256. Mas qual que é a questão? Lá em cima, a primeira ainda. Observe o processo de fabricação de papel reciclável até chegar às lojas e responda às questões de quatro a seis. Vai. Lê. Numere as intenções entre os setores econômicos, de acordo com o processo acima. Obrigado, Davi. Muito obrigada. Então, na letra A vai ficar cinco e seis. Letra A, cinco e seis. Letra A, cinco e seis. É o livro quatro ou três? É o livro quatro, página 256, número quatro. Ah, tá. Então tá certo. Obrigada. Na letra A, lá da número quatro, é cinco e seis. Na letra B, três e quatro. Eu acho que já todo mundo já sabe a última, né, professor? É. E a última é quatro e cinco. Quatro e cinco. Professora, letra B é três e quatro. E a letra C, quatro e cinco. Mariana. Mariana. Oi. Lê a número cinco, por favor. Professora, eu não fiz. Não, é só pra ler a número cinco, a pergunta. Ah, sim. Cinco. Por que o processo de fabricação representado na imagem é diferente dos outros que se iniciam com o setor primário? Isso, né? O que que acontece aí? Lá no setor primário, lá, se refere às atividades agropecuárias e extrativas. E a mostrada aí é a industrializada. Então, você pode colocar aí, prevalece o processo de industrialização. Processo de industrialização. Processo de industrialização. Mariana. Oi. A seis. A imagem dois mostra a coleta de lixo reciclável para depois ele ser transportado. Esse tipo de trabalho é atribuído a qual setor? Justifique sua resposta. Coloquem aí ao setor terciário, pois é o comércio, né? Ao setor terciário, pois é o comércio ou serviço ao setor terciário. Vou colocar uma atividade aqui pra vocês fazerem. 257 a 262. Vou colocar no quadro. Oi, professora. Oi. 257. Espera aí, eu vou pôr tudo, tá? 257. A 262. 257 a 262. Já escrevi. Avisem pra mamãe. Como são três dias, eu nem coloquei o cronograma lá, não, tá? Porque eu tô fazendo umas adaptações. E outra coisa. A nossa... Deixa eu ver aqui que dia que vai ser. Na quinta-feira tem português... Não, peraí. Na quinta-feira tem português ao vivo. Nesse dia de português ao vivo, nós vamos trabalhar história. Porque português nós já terminamos, o livro já terminou. Tá bom? Beleza? Então, tá bom. Tá? Uma boa tarde pra vocês. Fiquem com Deus. Boa tarde. Beijo. Tchau. Até amanhã. Como diz a Camila, Bisquis. Boa tarde. Tchau, professora. Até amanhã. Tchau. Bye, Bisquis. Bisquis. Bye. Tchau. Beijo.